Hoje eu trago uma meditação que vai guiar você através de um poderoso método de manifestação, que é o método do sussurro. Você pode usar essa meditação para fazer com que a pessoa específica sinta a sua falta. Pense em você e perceba que você é a única pessoa que ela realmente precisa para ser feliz. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal, porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Vamos lá, encontre uma posição confortável, longe de todas as distrações e dedique-se totalmente a essa prática, que vai ser curta, mas muito poderosa. Quando você se sentir pronto, feche os seus olhos suavemente. E agora respire fundo, enchendo bem os seus pulmões de ar. Respire fundo, depois segure o ar por alguns instantes dentro de você, para esse ar circular bem no seu corpo, te purificar por inteiro. E agora, bem devagarinho, você pode expirar e permita que os seus músculos relaxem e que qualquer tensão simplesmente desapareça. Respire de forma lenta e profunda para renovar o seu corpo com energia purificadora. Agora imagine que você está cercado, completamente envolto por uma bela luz branca. Quanto mais você se concentra nessa luz, mais brilhante, mais calmante ela se torna. Você se sente completamente calmo e protegido por essa luz. Ela transmite segurança, felicidade e pura alegria. Você percebe que essa luz não apenas te envolve, mas também flui através de você. E ela é você. Você sente a sua vibração combinar com essa luz. Essa luz de amor puro e infinito. É tão belo que você não consegue evitar sorrir. Você sorri. E a luz de amor se estende até onde você pode ver. E é tudo que você pode ver ao seu redor. É uma sensação de paz e de beleza. Dentro dessa luz, onde o tempo e o espaço deixam de existir, você nota uma forma familiar começando a aparecer na sua frente. À medida em que você foca mais, você percebe que é a sua pessoa. A sua pessoa específica. A pessoa amada. A sua pessoa amada. Essa pessoa ainda não te viu. Ela está olhando para o horizonte. Parecendo relaxado e em paz. Então, você se aproxima cada vez mais, sentindo a energia e a presença dessa pessoa. E sinta também todas as emoções que surgem quando você está perto dele ou dela. Continue se aproximando até estar bem ao lado da pessoa. E vocês ficam lado a lado. Agora, estando ao lado, foque nos detalhes dessa pessoa. O rosto está agora de perfil, porque você está ao lado dela. E esse rosto está com um semblante que parece bem aberto e receptivo. Um semblante bem relaxado. Então, você se inclina mais para perto e se posiciona bem pertinho do ouvido. Para sussurrar no ouvido dele. Nesse momento, você sente a energia dele bem próxima. E aí, você sussurra. Você sente a minha falta. Você sente muita falta de mim. Quando eu não estou com você, eu não saio da sua cabeça. Você sente muita falta de mim. Você sente muita falta de mim. Você está morrendo de saudade. Eu não saio da sua cabeça. Eu não saio dos seus pensamentos. Eu não saio do seu coração. Você também pode tornar essa mensagem bem específica, dando os comandos que você desejar. E você também pode falar o nome da pessoa, se você quiser. Fulano, você sente a minha falta. Você pode falar o nome dele, se você quiser. Agora, eu quero que você imagine que a pessoa ouviu o seu sussurro e está reagindo a esse comando. Você observa que a mensagem foi recebida direto no subconsciente. E agora, ele está pensando em como ele sente a sua falta. Ele sente uma dorzinha no coração, que é a saudade de você. Então, agora, você troca de lado e você se move até o outro ouvido. E aí, você sussurra novamente. Você sente a minha falta. Você sente muita falta de mim. Quando eu não estou com você, eu não saio da sua cabeça. Você sente muita falta de mim. Você sente muita falta de mim. Você está morrendo de saudade. Eu não saio da sua cabeça. Eu não saio dos seus pensamentos. Eu não saio do seu coração. Agora, olhe novamente para a pessoa e perceba que a mensagem foi recebida pelo subconsciente. Está estampado no rosto o quanto o outro está sentindo a sua falta e morrendo de saudade. Você sabe que está feito. Agora, você pode dar nele um beijo suave. E depois, lentamente, você pode se afastar, deixando ele ali, para que ele fique refletindo sobre como ele sente saudade e como ele quer te procurar. Agora, você pode ir voltando. Pode ir mexendo os dedos dos pés. E quando você sentir que está pronto, você pode abrir os seus olhos. O outro já está sentindo a sua falta agora. Agora, você fez um ótimo trabalho ao seguir a meditação. Agora, é importante manter a sua vibração elevada e confiar no processo. Não fique ansioso esperando uma resposta imediata. Deixe o universo trabalhar e mantenha-se confiante de que a sua mensagem foi recebida. Vá fazer alguma coisa que te traga alegria, que te traga distração, que te traga paz interior. É importante soltar. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários. O amor faz parte da minha vida. O amor faz parte da minha vida. Diga isso com convicção. Sinta cada palavra. Acredite no poder da sua mente, na força das suas intenções e na capacidade do universo de realizar os seus desejos. E lembre-se que eu já tenho centenas de vídeos gratuitos aqui no canal para te ajudar a atrair o amor, o sucesso e a felicidade. Vou deixar aqui uma indicação de playlist com vídeos sobre telepatia e lei da atração para o amor. Assista tudo, porque cada vídeo se complementa e pode te ajudar ainda mais a entender e aplicar essas técnicas. Até!